A cada vez que eu não perdi a culpa A cada vez que eu transferi a culpa A cada vez que eu molhei seu rosto Você foi cegando aos poucos E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você nem se deu ao trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ver Que a minha saudade é o resultado Do que eu não disse nem deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Tem uma estreta que não é passageira E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você nem se deu ao trabalho de me bloquear E dessa vez você nem se deu ao trabalho de me bloquear E dessa vez você nem se deu ao trabalho de me bloquear Pra cada um que só briga 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 Tem outro esperando ela ficar solteira Tem uma estreta que não é passageira Banda Onos Tribóis A banda que agita Mato Grosso